2 armas, todos os que usam Vamos lá, parar de séries Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Ben. Que diabos! Não soares pensar que você pode escapar. For a daise do Valle! For a daise do Valle! For a daise do Valle! Esperto, muito bem. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? O único bom humano é um morto. O único bom humano é um morto. O único bom humano é um morto. O único bom humano é um morto.